Atenção, 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 nesse dia movimentado temos uma notícia quente nesta noite de terça-feira, o Bahia definiu a proposta que fez para Luciano Juba ser liberado pelo Esporte Clube do Recife antes do final do seu contrato, pode envolver outros jogadores e tem quantia milionária, iremos falar disso, iremos falar também sobre o nosso time feminino, iremos falar sobre a situação de Borel, trazendo à tona mais detalhes do que a gente comentou no último vídeo e muito mais, vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, antes de qualquer coisa, dar aquela moral clicando muito no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais da conta, se inscreve, ativa o sino aí que dá essa força importantíssima para a gente, manda nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, está na sua tela, primeira coisa para a gente poder destacar, parte dos bastidores do Triunfo das Mulheres de Aço, pré-eleção com o Igor Morena, que está botando esse time para jogar muito, olha aí o que ele disse. Galera, vamos lá, tá? Começamos tudo de conversar, vai lá em campo, faz o melhor de vocês, não guarda nada para depois, gente. Vamos aproveitar, cuidado aí, quando está molhado, está chovendo, parece que tem algumas bolsas ali, algum lado do canto, se perceber que a bola está prendendo, passe firme ou passe por cima, mas não se aperta. Tá, gente? O simples, às vezes, é o que dá certo, é o que funciona. Vamos dormir, o simples, às vezes, é o que funciona. Então, porra, faz o simples, faz o que vocês treinarem, faz o que melhor que vocês podem fazer, tá? Vamos para dentro, vamos sair com esses três pontos, vamos para trás para se baixar aqui com sorriso lá em cima, beleza? Boa sorte para vocês, que Deus abençoe. Vamos lá, hein? É o seguinte, mano, não tomando pressão, mas já colocando pressão. Vem, se a gente perde, é jogo de três pontos, de seis pontos. A gente perde hoje, velho. Fudeu. Literalmente, fudeu. Vamos, vou colocar uma pressão porque a gente vive um tempo inteiro de pressão, velho. A gente fica aprendendo a lidar com pressão. E hoje, cara, hoje a gente não pode ter a opção na cabeça de perder. Hoje não tem essa opção. Hoje é triunfo ou triunfo, velho. Não tem outra coisa que a gente vá sair daqui feliz. Ninguém, 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 hoje, ninguém vai sair daqui triste. Nós vamos sair feliz pra caralho porque a gente vai buscar o triunfo até o final. E se Deus quiser, amor, subiu hoje, não está bom. Boa, vamos lá. Agora eu quero só falar, meninas, que a remota, velho, é tão ruim que a gente, a tristeza nos toma de uma forma assim, que chega a perder o nosso sono. Então, que a gente venha estar lutando, né, pelo de força estar levando esse triunfo. Toda vez que a gente entra em campo, que a gente possa sair também. Seguindo a derrota, mas que a gente vê assim, porra toda a vida toda de si. Entendeu? Vamos que vamos que a gente vai conseguir. Lula, 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 Lula! Massa demais. Principalmente a fala de Natânia, artilheira do Bahia, no Campeonato Brasileiro Série A1, feminino, artilheira da competição, jogando muita bola e se mostrando a liderança ali dentro do vestiário, falando da importância de conquistar esse triunfo. E, realmente, lutar até o final, conquistar o triunfo, isso aconteceu. E o Bahia acabou passando a equipe do Grêmio na tabela, né? Foi um jogo, realmente, de seis pontos. E o próprio perfil oficial do Brasileirão Série A1, feminino, acabou destacando isso, né? Que é um jogo de seis pontos mesmo. E que jogo, né? Aí, ó, valeu seis pontos, né? Bahia, além de passar o adversário na tabela, as mulheres de aço também se aproximaram do G8, depois do triunfo do último sábado, BB, MP. Tá aí os gols, né? Marcados aí pela Inha Cunha, Taba e também pela Ellen. Dessa vez, a artilheira, Natânia, não fez gol, mas contribuiu, jogou muita bola. A foto de Igor Morena, ela falou a Sérgio aí atrás, comemoração da Iene. Também as jogadoras à frente do Igor Morena. Bacana demais essa arte, ficou bem legal. Parabéns aí pelos responsáveis, ou pelas responsáveis, lá do Brasileirão Feminino, tá? Tamo junto e vamos que vamos em busca de mais um triunfo. Vamos falar agora sobre base. A base do Bahia também tá representando, apesar da derrota aí na última rodada, no Brasileiro Sub-20. O time ainda tá bem. Eu tinha comentado que havia mantido a liderança, mas apesar de estar com a mesma quantidade de pontos do Palmeiras, no Grupo B, o Bahia hoje tá na segunda colocação, tá? Só por conta de saldo de gols mesmo, que o Palmeiras está na frente. Inclusive, a única derrota do Palmeiras no campeonato foi pro próprio time do Bahia, na estreia da competição, lá no Celso Daniel, lá em Barueri. O Bahia acabou vencendo a partida por 1x0, né? Com gol de pênalti de Patrick e Verón. Mas tá aí, os dois ali, dividindo a liderança. O Palmeiras à frente, como eu disse, só por conta do saldo de gols. Parabéns pra molecada. Tem mais um desafio amanhã pela frente contra a equipe do Fortaleza, lá no estado do Ceará. Outra informação do nosso plantão, o levantamento do SofaScore. Mostra aí os artilheiros dos times do Campeonato Brasileiro da Série A até este momento, na véspera do início da competição nacional. Na frente, meu amigo, de todo mundo, tá ali Germancano com Pedro, né? Com números acima da média ali, de 14 e 13 gols, respectivamente. Mas ó quem tá lá representando o Bahia, ó. É Veraldo, com 8 gols marcados. É verdade que a maioria foi de pênalti? É verdade. Mas tá aí com seus golzinhos marcados, ainda tá deixando a desejar no desenvolvimento da partida. Se dá pra gente falar assim, né? Se é melhorar, fazer o pivô, render melhor jogada, se movimentar, se articular ali no texto final e tudo mais. Mas tá fazendo os gols. Fez um gol importante nesse jogo contra a equipe do Jaco e Pense. A minha opinião, inclusive, é que ele fez um bom jogo. Talvez um dos melhores jogos dele com a camisa do Bahia, contra o Jaco e Pense. Conseguiu definir melhor jogadas, conduzir melhor as jogadas, né? E conseguiu mostrar aí a sua capacidade. Tomara e continue evoluindo, contribuindo. Eu acho que a gente já precisa de um outro camisa 9 pra poder estar ali, disputar a posição. Quem sai, botar Everaldo no banco ou forçar Everaldo a elevar mais ainda o seu nível. Mas é inegável. Os números estão aí, os resultados estão aí. Everaldo já tem 8 gols na temporada. Você tá conseguindo fazer a sua parte. Que continue assim. Aqui a gente não torce pra ninguém, contra ninguém do Bahia, né? A gente quer que o Bahia cresça. Que o Bahia crescer, evidentemente, os jogadores também têm que estar bem. Gente, outra informação do nosso pontão que colou de hoje. Mais cedo, no vídeo que saiu aí, mais ou menos, às 18 horas, eu falei sobre Douglas Borel. A informação que vem de lá do sul é de que Douglas Borel interessa a equipe da Chapecoense. A gente falou sobre isso, falou sobre a negociação, deu os créditos necessários. E o nosso querido Ulisses Gama apurou que essa negociação é por um empréstimo de Borel, tá? Então ele não deve sair em definitivo, ele deve ser emprestado. Tá aí que diz a matéria. O lateral direito do Douglas Borel pode estar de saída do Bahia. O Tricolor negocia com a Chapecoense o empréstimo do atleta até o fim da temporada. A informação foi divulgada pelo canal Mais Esportes e confirmada pela reportagem do Bahia Notícias. A reportagem do BN apurou que entre o atleta e o clube catarinense está tudo certo. As duas agremiações acertam questões financeiras para que a transação seja concluída, tá? A Borel vinha sem espaço no time, né? Fez oito jogos nessa temporada e tem vínculo com o Bahia até o fim de 2024. Então a tendência é que ele seja emprestado até o final dessa temporada para a equipe da Chapecoense. E eu reitero o que tem na reportagem, tá? Entre o atleta e o clube catarinense, a Chape, já está tudo certo. Falta apenas aí Bahia e Chapecoense alinhar os últimos detalhes para que o jogador seja emprestado. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre ele. O homem da novela, Juba. Juba já vem em processo de negociação há um certo tempo para poder fechar com o Bahia. Chegou um acordo para poder assinar um pré-contrato. Esse pré-contrato já está assinado, né? O atleta realmente virá para o esquadrão de aço. E agora, meu amigo, a busca do Bahia é para poder trazer Juba antes deste contrato dele com o esporte se encerrar. Ou seja, antes do final de agosto. O Bahia tinha feito uma proposta anterior de 1,5 milhão de reais. O esporte negou. Mas agora tem um fator novo, que é o pré-contrato com o Bahia e a possibilidade de Juba sair de graça lá no começo de setembro, final de agosto. Para o esporte, ficou o dilema. É melhor o quê? Ganhar alguma quantia ou ter o auxílio, o suporte, a ajuda do atleta, tecnicamente falando, na reta final da Copa do Nordeste ou mais do que isso, porque a Copa do Nordeste daqui a pouco acaba, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Bahia, aproveitando dessa oportunidade, fez mais uma proposta. E está aí a informação do nosso querido Cássio Cardoso, que complementa o que o César Luiz Merlo trouxe recentemente. Informação, o Bahia ofereceu 1,5 milhão de reais ao esporte para que o clube pernambucano antecipe a saída de Luciano Juba, que sim, assinou para contrato com o Bahia. Jogadores do Tricolor Baiano também podem ser envolvidos nesta negociação sobre antecipação. O Bahia, ao mesmo tempo que procura reforçar a equipe, procura, de certa forma, enxugar o elenco. A gente viu hoje informação de busca do CRB para o Jacaré, que eu acho improvável que vá para frente. Essa informação de Borel, que pode estar indo para a equipe da Chipecoense, faltam alguns detalhes. Não duvido que outros jogadores saiam e o Bahia procura agilizar o lado para poder convencer o esporte a liberar o atleta por essa quantia, inserindo alguns jogadores no negócio. Quais jogadores você acha que o Bahia deveria inserir nesse negócio? O espaço está aberto nos comentários. Você acha que essa proposta é justa ou o Bahia deveria oferecer mais? O espaço está aberto nos comentários. Fala aí o que você pensa, o que você acredita. Eu acho que Juba seria um excelente reforço para poder já começar a Série A vestindo a camisa tricolor. E a gente tem que ser coerente. Ele vive uma fase. A tendência é que ele continue elevando o seu nível. tem potencial e qualidade para isso. Mas a gente tem que aproveitar dessa fase. Então tomara que ele venha antes do fim do contrato para poder ajudar o esquadrão na Série A. Beleza? Gente, é isso. Este foi o nosso Plotão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você? E você?